Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Simone, mas pode me chamar de si, que é como eu gosto que as pessoas se refiram a mim. Tenho 25 anos de formada e para vocês terem uma noção, sou a segunda turma de publicidade da minha faculdade. E dessa turma, a única que conseguiu seguir adiante na carreira. E é isso que eu acredito, que a gente tem que persistir, que a gente tem que ter resiliência e acreditar que a gente vai conseguir tudo mesmo. Adoro essa comunicação que hoje faço aqui no Piaget. Já fui cliente, já fui agência, mas adoro ser cliente. E acredito que essa comunicação, a comunicação colaborativa, a comunicação efetiva, afetiva, é que traduz o bom trabalho entre esses três elos. Para mim, o que importa é a compaixão, é a responsabilidade, é a empatia. É disso que o mundo precisa. Sou mãe de três filhos e acredito muito que dá para ser boa profissional, boa mãe, cuidar de casa. Sim, porque adoro cuidar de casa, adoro cozinhar, acho excelente. Então acredito que dá para fazer tudo isso e mostrar para as pessoas o quanto é importante essa compaixão, o engajamento e a vontade, o brilho, a alegria de trabalhar. A comunicação é muito importante e a gente precisa trazer para o mundo essa comunicação positiva, começando aqui, dentro da gente. Um beijo grande, estou muito feliz de ter sido indicada ao prêmio. Até mais, gente. Tchau!